Bom, ao meu lado a Cláudia Barrati, que é fundadora há 15 anos da fábrica PET. Cláudia, como foi idealizar essa linha de tão bom gosto que vocês têm, de caminhas, de casinhas, de acessórios, nesse segmento importante que é o segmento PET, que tem crescido mesmo? É um mercado que tem crescido bastante, sim. Hoje a fábrica PET está posicionada como a maior empresa de acessórios do mercado nacional. Ouso dizer até da América Latina, porque na verdade na América nós não temos fabricantes, indústrias. Você está exportando também. Nós estamos exportando isso aqui para o Mercado Sul, sim. E essa história, como muitas histórias, começou devagar, pequena, foi crescendo, fomos aprendendo, fomos melhorando. E aí hoje a gente tem essa empresa que eu tenho muito orgulho de apresentar. Essa já é a... desde o primeiro ano você já participava da PET? Muitas feiras, muitas. Da PET South. É. Muitos anos, eu participo há muitos anos já. De 2017 para cá eu tenho participado de todas. Mas assim, já participei de muitas, muitas feiras. É importante para você não só simplesmente fazer negócios na empresa, mas fazer contatos, encontrar os seus clientes, fazer um network mesmo. É bem importante mesmo. O grande lançamento nessa 17ª edição da fábrica PET é a linha de... Coleira. De coleiras. Coleira. Nós somos os maiores em camas, em roupas, né? E eu já vinha há muito tempo com uma vontade de lançar uma coleção de coleira que tivesse a mesma qualidade que já tem os nossos produtos. Então, esse ano, nós conseguimos montar uma linha de produção na mesma qualidade. E aí, a gente está apresentando as coleiras, ó. São várias coleções de coleiras. E o interessante é que nós fizemos as coleiras compondo com os nossos produtos, com as camas, com as roupas. Então, vai ficar muito legal quando o cliente comprar e ele vai poder expor já fazendo todo um composê. Então, a pessoa vai comprar a roupinha, vai comprar a coleira e a caminha já fazendo todo o conjuntinho. Vai ficar uma graça, né? E você também tem vários licenciados para o público mais infantil, né? Então, isso é outra coisa. Para você hoje, para você ter uma licença da Disney, uma licença da Mattel, você tem que ter um certificado. Para você ter esse certificado... Você tem que ter uma qualidade de tudo que você industrializa. Isso. Além de ter a qualidade, você tem várias normas dentro da sua empresa que você tem que seguir. Você tem que se adotar... Então, a nossa empresa é uma empresa extremamente responsável, extremamente organizada e qualificada. Nós temos o licenciamento da Disney e o da Mattel. Tudo bem. Cláudia Barrac, é um prazer falar com você. Você que está aqui já há 15 anos desenvolvendo essa linha exclusiva, a sua linha, mais licenciados. Para você que está nos assistindo, acesse o QuerCode que está aparecendo aqui. Você pode ter esses produtos no seu estabelecimento, no seu pet shop. É fácil... Ai, desculpa. Porque você está na Fábrica Pet, né? Fabricapet.com.br é o site, né? Está aqui no QuerCode. É só você acessar aqui no vídeo da sua televisão. Ah, está ótimo. Obrigado, Cláudia. Obrigado a você. A gente continua. Pet South.